Resumo da novela, Todas as Flores, capítulo de sexta, de 8 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Todas as Flores, capítulo de sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Pablo chega na hora, em que Vanessa parece, que vai jogar a irmã do alto e leva a perfumista embora. Depois, Vanessa confessa à mãe, o que teve vontade de fazer com a irmã. Ela tem uma ideia, para acabar com o romance dos dois. Guiomar diz a Rafael, que está desconfiada de Humberto, mas não conta o que descobriu. Ela revela que o marido e Zoé são cúmplices, e que a ONG da amiga não existe. Rafael conta que Maíra não tem nada a ver com os negócios de Zoé. Rausito lê no jornal sobre a morte de Carlão e fica em choque. Ele fala para Patissi, que ele foi seu namorado e fazia filmes eróticos. Rausito vai no velório de Carlão. Vanessa conversa com Rafael sobre só ter ele ao seu lado. Humberto encontra com Judite e elogia o filho dela. A costureira não quer o ex-namorado perto de Pablo. Maíra conhece Guiomar, que diz que ela é linda. Diego recebe a visita da irmã e fica sabendo, que Dequinha teve outro AVC. Vanessa conta para Maíra, que o câncer voltou e convida a irmã para almoçar com ela, e seu noivo. Zoé deixa Humberto a par, de que o Rafael está envolvido com sua outra filha. Maíra chega ao restaurante com Vanessa, e Rafael fica boquiaberto ao ser apresentado à irmã da noiva. Música Música Se inscreva no canal.